A Câmara de Dirigentes Logísticos de Araranguá, a CDL, em parceria com voluntários, promove em todos os anos o pedágio do brinquedo, onde arrecadam alimentos e brinquedos para as crianças carentes da cidade. E neste ano não é diferente. A iniciativa da Federação das CDLs catarinense pretende arrecadar mais de 80 mil brinquedos em todo o estado. No sábado de manhã a gente vai fazer a concentração na frente da Igreja Matriz, passando pelo calçadão para fazer a zona norte da cidade. Uruçanguinha, Vila, Coloninha. E no domingo a gente vai fazer a outra parte da cidade, Mato Alto, Cidade Alta, para completar toda a cidade de Araranguá e todos poderem fazer a sua adoção. Não, será de brinquedos e alimentos, porque no dia 23 a gente vai estar fazendo essa festa da solidariedade, dando brinquedo para as crianças e também cestas básicas para as famílias carentes. Então a gente, alimento não perecível, brinquedo, brinquedo usado, mas em bom estado, a gente está arrecadando, que depois a gente dá uma arrumada, a Rosinha vai dar uma lavada, uma consertada no que estiver estragado, para a gente estar fazendo essa doação. Para quem quiser doar brinquedos e alimentos e promover o Natal mais feliz para as crianças carentes, pode participar do pedágio ou, se preferir, pode deixar suas doações na CDL de Araranguá. E é muito importante, eu acho, a colaboração de cada uma pessoa, fazer uma criança sorrir nesse Natal, porque eu tenho certeza que tem crianças das periferias mais carentes que estão esperando esse brinquedo e essa alimentação aí como ninguém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto